Olá meninas, bom, quem tá me seguindo já sabe o que tá acontecendo nesse vídeo, tá? Mas quem chegou aí agora, eu vou pedir pra você assistir primeiro o bolo de pote de abacaxi que vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? Pra você entender a receita, ok? E por quê? No bolo de pote de abacaxi você vai encontrar o creme que vamos usar, a calda, a receita da massa de pão de ló, tá bom? Vamos usar bombons picados, tá bom? Se tiver muito quente, o dia tiver quente, vocês colocam na geladeira, tá bom? Vamos usar a decoração ganache, que é pra cada 100 gramas de chocolate e 100 gramas de creme de leite, só derretei e juntar. Vamos usar granulado, bombom. Bom, a calda, o creme e a massa tá na descrição do vídeo ou no vídeo de bolo de pote de abacaxi, tá bom? Chantilly. Primeiro você pega o chantilly de caixinha gelado e coloca a chocolate em pó 50%. Mistura, tipo um café com leite, depois bater. Como eu estou vindo de outro vídeo, eu vou pegar o chantilly e vou reutilizar. Vou colocar aqui dentro uma colher de medida, Cris. É na cor, você vai olhando, tá? Vai colocando e vai vendo. Eu vou colocar nesse aqui, meia colher, tá? Porque o chocolate que eu uso, a marca que eu uso, 50%, ele é tão bom que chega a amargar. Isso significa que tem bastante cacau nele, tá bom? Vamos misturar até ficar uniforme, tá bom? Então, meninas, a montagem é a mesma coisa dos demais, tá? Eu começo com creme. Vou botar meu pão de ló. Molhar. Creme novamente, uma colher cheia e um pouquinho. Coloco meu bombom picado. Meu pão de ló, nova. Molhar. Nosso chantilly de chocolate que a gente acabou de fazer agora. O chantilly que vem em caixinha de embalagem. Eles têm um sabor diferente, sabe? Não é muito bom o sabor, não. Então, se você pega o chantilly de boa qualidade e coloca o chocolate 50%, não tem como ficar ruim, tá? Aí vou colocar granulado. Essa combinação é a que eu mais gosto, com granulado, tá bom? Esse mesmo bolo de pote você pode fazer, então, só com leite condensado e creme de leite, tá bom? Pronto, já tenho um decorado. Posso colocar até um pedacinho de bombom aqui em cima, tá bom? Um pedacinho de bombom, tá? Vou fazer a mesma coisa, só que eu vou decorar diferente, tá bom? Então, eu vou parar a gravação. Esse aqui eu fiz a mesma coisa, só a montagem que vai ser diferente. Que eu vou fazer fio de ganache aqui em cima. Igual eu fiz na torta alemã, sabe? Vou fazer isso aqui, ó. Parei. Agora eu vou pegar um palito pra fora, pra dentro. Pra fora, pra dentro. Pra fora, pra dentro. Pra fora, pra dentro. Fora, dentro. Pronto. Olha que lindo. Agora, olha só. Essas decorações finas, bonitinhas, só dá pra fazer se não ficar tão alto, tá bom? Porque se não vai colar a tampa aqui, não vai adiantar de nada, tá bom? Vamos pra outro? Meninas, se for com chantilly neutro, é bom você começar esse fundinho com creme, né? Que fica gostoso, o cliente vai gostar. Agora, se for um chantilly saborizado, tipo chantilly ou um chantilly de chocolate, aí vocês podem ter que começar com ele também, tá bom? Pode começar com ele. Agora vem a massa de pão de ló, molhar. Esse aqui, meninas, eu não tô fazendo desenho nenhum. Eu simplesmente vou jogar a ganache em cima, assim, feito um fiozinho. E vou colocar granulado, tá bom? Pronto. Agora eu vou degustar. Então, eu tô degustando aqui agora o de morango. Mas vocês vão encontrar no meu canal todas as outras opções, tá bom? Então, vamos lá comer, então? Vou mostrar o pote. Será que tá bom? Hum? Hum! Morango com chocolate, muito bom, né? Hum, que delícia. Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e me sigam nas minhas redes sociais, que... É... Instagram, Cris, Carlos Santos, oi Cris, mais tu. Me pedi agora. Mas eu vou deixar o link embaixo também, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Fica com Deus e boas vendas, tá bom?